Todo mundo sabe que jogador de futebol não gosta muito de ficar parado quando não está em treinamento, não é verdade? E uma das brincadeiras preferidas deles durante aquela folguinha é essa, o futevôlei. Aliás, esse esporte já atraiu muitos craques para as areias. E olha só quem a gente encontrou no bairro Severino Cabral, em Campina Grande, o zagueiro Ítalo e o meia-atacante Birungueta. Enquanto a pré-temporada para eles não começa, o futevôlei com os amigos é algo sagrado no fim de tarde. Tem sido uma modalidade muito importante para mim, onde há cinco anos eu venho praticando, se tornou um hobby. E muitas pessoas me perguntam, ser jogador, estar jogando futevôlei, então mais eu pratico a modalidade é mais para manter a forma física. E sempre quando tem alguns torneios, poder participar. Sou de Maceió, Lagoas, lá o futevôlei é bastante avançado, Campina Grande também tem grandes jogadores no futevôlei. É um esporte que vem crescendo cada vez mais no Brasil, tem atletas profissionais, tem campeonatos que é bastante disputado. A gente sabe que no momento de lazer também é muito bom estar brincando, estar participando e é um esporte que traz muita alegria e muita qualidade também, é um futebol muito técnico. O detalhe é que nem todo jogador de futebol é bom no futevôlei. E nem todo bom jogador de futevôlei se dá bem nos gramados. Mas esses dois mostraram que tem habilidade suficiente para disputar até um campeonato nesta modalidade. Tem grandes jogadores como Djalminha, até o próprio Romário, que na época dele ele jogava muito futebol, o próprio Edmundo. Tem uns nomes, como eu falei, um esporte que está crescendo muito no Brasil. E a gente aprende um pouco também, né? Que dentro de campo é diferente daqui da quadra, até a forma de levantada de peito, que é muito difícil. A gente aprende com os meninos também, aí eles ensinam a gente. E quando eles quiserem também participar no campo, a gente ensina a eles um pouco. Toda essa resenha está sendo possível porque o Stanley é outro apaixonado por futevôlei. E não deixou passar a oportunidade de reunir essas feras aqui no bairro. O mundo do futebol é pequeno, o futevôlei também se tornou pequeno. E aí conseguimos conhecer Ítalo, que está residente hoje em Campina Grande, Birugueta já é um amigo antigo. E a gente tenta agregar da melhor forma possível esses atletas para que haja brilhante mais ainda no nosso evento. Ter o controle da bola na areia é mesmo para quem pode. E quando vem de quem realmente entende do assunto, dá nisso. Futevôlei, eu costumo dizer que ele agrega muita habilidade. Às vezes a gente tem colegas nossos aqui que nunca jogou futebol, mas no futevôlei dá muito trabalho. Então é importante, é um esporte saudável, na qual não tem aquele contato físico. E fisicamente a gente consegue ficar inteiro. E aí E aí E aí E aí